E aí galera do Psicologia Nova, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros, direto do nosso novo estúdio aqui de Brasília. Olha só, hoje dia 3 de janeiro de 2018 e saiu finalmente o edital da BIM, Agência Brasileira de Inteligência. Há mais ou menos uns seis meses nós cantamos essa pedra, esperávamos que o edital saísse na semana passada, mas não tem problema, saiu hoje, prova em março. E nesse vídeo bem curtinho nós vamos falar sobre o nosso curso, mas principalmente sobre o seu edital. Primeira coisa, professor, eu tenho chance de passar, eu nunca estudei para concurso, não tenho tempo para estudar, sei lá, duas horas e meia, estou vendo se dá certo. Gente, não tem chance, de verdade. Para passar nesse concurso você precisa ir pelo menos de umas três, não três não, quatro horas de estudo, um pouquinho já de experiência, porque a prova é daqui a praticamente dois meses. Tem muito conteúdo? Não. Na minha modesta opinião, eu achava que eles iriam aumentar os conteúdos, não tem muita coisa não. Cai, despenca organizacional e nós vamos fazer o melhor curso do Brasil na área da psicologia e já já, hoje mesmo, nós vamos lançar o nosso curso completo, com português, raciocínio lógico, enfim, absolutamente tudo. Eu pedi que os alunos enviassem algumas dúvidas nos nossos grupos do WhatsApp, que conversei com eles agora, em primeira mão falei desse grande concurso e eu vou responder aqui, claro, na medida do possível, essas dúvidas. Olho na tela, nós vamos falar sobre o concurso da ABIN 2018, hoje é dia 3 de janeiro de 2018. Então, vamos começar, em primeira mão. Banca Sebrasp não é uma banca difícil. Olha, eu lancei no final do ano passado um curso de provas comentadas de 2015 até 2017 da banca CESP barra Sebrasp. Para você que ainda está começando no campo dos concursos, CESP e Sebrasp é a mesma banca, é absolutamente a mesma coisa, o mesmo estilo de questão que nós vamos encontrar. A assertiva lá, marca certo ou errado, marcou errado, anula a pontuação de uma certa. É para matar de raio um negócio desse, mas faz parte do jogo. Nós não questionaremos a regra. Nós conhecemos, ah, professor, o senhor vai lançar um curso específico para esse concurso e se eu quiser eu posso comprar o outro isolado? O Psicologia Nova Suprema? Pode sim, não tem problema nenhum. Na verdade, eu acho que acaba complementando bastante o seu estudo. Vale a pena? E aí no nosso site já está lançado, não vou mais falar sobre esse curso não, porque o nosso foco é ABIN. Olha só, nós vamos concorrer ao cargo 2, área 3. Vamos anotar isso, cargo 2, área 3. O que é o cargo 2? É o Oficial Técnico de Inteligência. Então, quais são as atividades gerais? Tem as atividades gerais aqui, né? Eu vou deixar depois essa apresentação na descrição desse nosso vídeo aqui no YouTube, claro. Você pode ler depois isso com mais paciência, mas aqui nós temos uma descrição genérica. E o subsídio? Professor, ganhar por subsídio é um negócio terrível. Primeiro, o subsídio, né? Tem um B aí, não está entre vogais, subsídio. Vamos corrigir aí. Apesar de eu voltar a falar daqui a pouco subsídio, não tem problema, porque a remuneração é gigante. 15 mil reais. Mais de 15 mil reais. Lotação Brasília. Professor, eu queria passar no concurso para trabalhar aqui na minha cidade. Tartar o Galzinho. Não vai dar certo. É para trabalhar em Brasília. Prova em todas as capitais, banca CESP, parte objetiva, discursiva. Tem um monte de coisa, mas é para trabalhar aqui em Brasília. Vale a pena? Vale. Professor, com essa remuneração eu consigo me sustentar em Brasília? Oh, nem te conto. Dá sim, dá certo sim. Aquele psicólogo que passou o ano inteiro reclamando. Ah, só tem concurso para ganhar 1.500, 1.800 reais. Tem que tomar vergonha na cara agora e estudar para esse concurso. Porque depois não adianta ficar reclamando. Ah, mas é porque não é o meu tamanho, não é o que eu queria. Tudo bem, meu querido, mas tem concurso. 2018 acabou de começar. Vamos ter concurso pagando 8.000, 7.000, 15.000 reais. Outro pagando, sei lá, quase 18.000 reais. Vai ter muito concurso nesse ano de 2018. Ou você fica comprometido com a emoção, ou você fica comprometido com a resolução do problema. Ou o seu locus de controle é interno, ou o seu locus de controle é externo. Para quem é aluno nosso, faz todo sentido do mundo entender essas expressões que eu acabei de falar. Subsídio, então, de 15.312 reais. Que mais, professor? Agora sim, área 3, cargo 2, área 3. Diploma devidamente registrado de conclusão de curso e graduação. Então, galera, são duas vagas. Professor, será que eles vão chamar mais pessoas? No concurso passado chamaram. Tem orçamento para isso? Tem disponibilidade? Há uma projeção aí de criação de mais vagas? Eu continuo esperando aquela história. Na vigência do concurso, provavelmente devem chamar em torno de 5 psicólogos. Tem demanda? Bom, a gente passa um pouco além disso, porque essa história de demanda passa por um cribo político. Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Então, duas vagas oficiais, mas ficou aí no cadastro de reserva. Vale a pena? Porque vão corrigir muitas discursivas. E além disso, tem um curso de formação, onde não vai ter só vaga para duas, três pessoas, não. Tem muita gente. Lá no curso de formação, a competição continua ainda. Combinado? Vamos lá, inscrição. Salgada pra caramba. Salgada. Pô, professor, com um valor desse, eu poderia comprar, sei lá, o curso completo do psicologiano. Calma. Nós vamos lançar hoje ainda o nosso curso completo. O isolado de psicologia, as disciplinas isoladas, raciocínio lógico, português também, a parte de legislação específica da BIM, mas a inscrição está um pouquinho salgada aqui, não está? Tudo bem. Faz parte, eu acho que você já estava se preparando. Tem que fazer isso lá no site da Banca CESP. Começa no dia 9 de janeiro, então nós vamos já lançar as nossas primeiras aulas antes do dia 9 de janeiro e vão até o dia 30 de janeiro. Ok? As etapas são as seguintes. Primeira etapa, a cargo da Banca CESP, SEBRASP, é a mesma coisa e a partir da segunda etapa não contaremos mais com essa banca. Conhecimentos gerais, 60 questões. Conhecimentos específicos, 90 questões. E discursiva, primeiro duas objetivas, P1 e P2, totalizando 150 pontos. Totalizando 150 pontos. Depois nós vamos ter a prova discursiva, que vai pesar tanto quanto, se não me falha a memória, 150 pontos também. Professor, sobre o que será essa prova discursiva? Conhecimentos específicos na área da psicologia. Muito tranquilo. Você que já fez ou que quer passar nesse concurso na prova discursiva, recomendo de coração o nosso curso Nitro. Entra no nosso site, conversa com o nosso queridíssimo Batman, aliás, um grande abraço para você que está aqui do meu lado, e pergunta sobre esse curso Nitro. Foi uma obra-prima que nós produzimos no finalzinho do ano passado, falando como resolver provas de várias bancas, e aí fala um pouco da Banca CESP, como é que isso é estruturado e como é que você deve pensar uma discursiva. No curso Nitro, você tem autonomia ao final do curso para criar as suas próprias discursivas e corrigir com 99,9% de certeza, de acordo com o provável espelho de correção da Banca. Principalmente a Banca CESP, que é onde nós temos a maior tradição na história dos concursos públicos. É a nossa casa e a Banca vai pegar muitos concursos nesse ano. Beleza? Então tem muita coisa aqui. Segunda etapa tem avaliação médica, avaliação psicológica, investigação social e funcional. Ai, 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 vai que você não passa na avaliação psicológica. Não, não tem como não passar. Por favor, não me mate vergonha. Depois nós vamos ter o curso Formação de Inteligência, que vai ser realizado em Brasília. Brasília. Professor, eu gostaria que o curso fosse na minha casa, que eu não precisasse fazer o concurso e ganhasse essa remuneração de 15 mil. Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria. Essa é a realidade, esse daqui é o jogo, essas são as regras. Você vai jogar ou não vai jogar, não tem meio termo. Se não vai jogar, procura o outro, não tem problema. As provas objetivas para o cargo vão ser realizadas aqui no dia 11 de março, no turno da manhã. Prova objetiva, prova discursiva, turno da tarde. Gente, a prova discursiva é tão importante, tão importante, que foi separado apenas um horário para ela. De tão pesada é metade do concurso. Metade dessa primeira fase cabe na parte discursiva. O resultado final e tal, 16 de abril. Estou passando aqui bem rápido pelos pontos principais. Prova em março, quase que um mês depois nós vamos ter um resultado final. Eles vão corrigir isso a toque de caixa, porque eles querem realizar logo esse curso Formação e logo, logo realizar essas nomeações. Eles estão correndo com esse concurso, o que é um excelente sinal para você. Então, corre. Vale a pena? Vale. Precisa de dedicação? Precisa. Não é fácil, não vai ser fácil para ninguém, mas vai ser o último concurso de pelo menos duas pessoas. E eu estou esperando que cinco, seis ou até mais pessoas. Combinado, para os cargos de oficial de inteligência e de oficial técnico, que é o nosso caso, as provas de caráter eliminatório e classificatório valerão 150 pontos, abrangendo os objetos da avaliação constante no item 21 desse edital. E aí aquela vela história, é certo ou errado, na banca CESP, uma errada marcada incorretamente, uma assertiva marcada incorretamente, anula uma certa, tranquilo, os pontos de corte, 12 pontos na P1, 27 na P2, 45 no conjunto todo, cuidado. Olha só, para o cargo oficial técnico de inteligência, a prova discursiva valerá 150 pontos. Então, é aquele esquema que eu falei, P1 e P2, 150 pontos, P3, que é a prova discursiva, 150 pontos. Nós vamos lançar hoje o curso para a parte objetiva, o curso completo e o curso isolado, para P1 e P2. Para o P3, você já tem o curso, que é o nosso curso nitro, a nossa obra de arte. Vai valer a pena. A prova discursiva e tal vai corresponder aqui aos conhecimentos específicos de cada área. Vamos ter 20 redações corrigidas. Olha só, se a expectativa fosse ficar só naquelas duas pessoas, naqueles dois cargos, você concorda comigo que eles corrigiriam menos redações, não é verdade? É verdade, corrigiram menos redações. Mas eles querem ter um exército de reserva e vão contar com a sua participação. Por isso eu tenho a expectativa que ao longo do concurso, chamem mais pessoas. Não tem teste físico para aquelas candidatas, alunas, nossas queridas, de coração, que têm dificuldade de fazer barra e tal, natação, corrida, triatlo, plantar bananeira, enfim. Não tem teste físico, fica bem tranquilo com relação a isso, vai valer a pena. Muita gente estava com medo. Nós criamos um grupo da Abin no WhatsApp e aí logo, logo já botamos 256 pessoas lá e era um tema constante. Pô, vai ter teste físico e tal, estou com dificuldade com relação a isso, não vai ter teste físico. Para os outros cargos vai ter, não no nosso caso aqui. A prova de capacidade física é somente para os cargos de oficial de inteligência e de agente de inteligência. Com relação a avaliação psicológica, você já deve imaginar quais são os testes que devem ser cobrados aqui. Curso de formação de inteligência, duração de 160 horas, peraí, terá duração de 300 de oficial de inteligência e tal. Beleza. A gente, é, 160 horas para oficial técnico de inteligência. Os candidatos e tal vão receber 50%, então já 7 mil e pouco, durante o curso de formação nessas 160 horas de aula aqui em Brasília. Curso de formação aqui em Brasília. Professor, 7 mil e pouco, não consigo me sustentar em Brasília. Consegue, tome vergonha na cara, deixe de coisa. Consegue sim e bem. Quem for servidor público pode ainda receber a sua remuneração do órgão de origem. Aqui, para finalizar, nós vamos falar rapidamente sobre as matérias. Ó, novidade, tem professor novo na casa, na área de português, vocês vão gostar. Assim que eu lançar o curso dele, vou gravar um vídeo só falando um pouquinho da sua história e das suas aprovações também, inclusive na área da psicologia. Por isso eu trouxe para cá. Beleza. Português, cá é a parte clássica, básica, orientada para a Banca CESP. Nós vamos gravar um curso inteiramente novo de português, só pensando na Banca CESP. Vai valer a pena. E aí, vamos contar com o nosso queridíssimo professor Gustavo Fregapani. Eu acordei ele hoje e falei, professor, lança logo o curso, manda aí o calendário, porque tem muito conteúdo. Ele vai dar praticamente metade do curso, porque é muito assunto. Ele vai trabalhar com duas matérias, que são atividade, inteligência e legislação correlata. Nós já estávamos esperando isso daqui, ele já fez uma breve análise, inclusive, dessas legislações. E aí, direito administrativo. Se prepara, porque são três páginas só de direito administrativo. Fregapani vai trabalhar com vocês, com atividade, inteligência e legislação correlata. Direito administrativo, o mundo, é o nome da disciplina. Direito constitucional. Direito constitucional. Acabaram sendo só duas páginas de direito administrativo. Vocês viram que direito constitucional tem pouca coisa. Professor, essa é para P1 e tal, mas quantas questões de cada... não sei. Como assim? O edital não diz quantas questões são de português ou de direito constitucional, direito administrativo. Nós vamos trabalhar em todos os nossos cursos isolados ou completos para o pior cenário possível, independente da quantidade de questões. E aí cai também língua inglesa ou língua espanhola. Uma aluna já falou, professor, inglês e espanhol. Não. Ou uma coisa ou outra. Perfeito? Ou inglês ou espanhol. Vamos ter curso também disso aqui no Psicologia Nova, orientado para a nossa banca. É fácil. É, depois de você resolver trocentas provas e entender como é que isso cai na banca CESP, é tranquilo. Aí tem a disciplina linda de raciocínio lógico também, vamos ter um curso novo só para a banca CESP, tranquilo. E aí começamos com a parte deliciosa, a parte fantástica, a parte que eu mais gosto, que é a minha parte, claro, a parte de Psicologia. E eu falei para a galera no final do ano passado, não vai cair clínica, cuidado aí um pouco com essas, digamos, emoções. Ah, eu tenho que estudar tudo para... Não, é organizacional na VEA e a banca ainda trouxe alguns assuntos que são da área de administração. Bora dar uma olhadinha rapidinho só para nós encerrarmos aqui. Primeira parte, são três áreas da Psicologia Organizacional e etc. Tem uma área especial aqui. Então, teorias psicodinâmicas do desenvolvimento da personalidade, psicopatologias, evolução e laudos. Olha como eles saem juntando um monte de coisa. Tudo bem, estamos acostumados. Possibilidade de intervenção na área psicossocial, planos, programas, projetos e atividades de trabalho, psicoterapia breve, terapia de grupo. Eles juntam coisa da área social, da área comunitária. Um pouquinho de clínica aqui em cima. Botam maçarico em cima e cobram R$ 210,00 a inscrição. E dizem que isso aqui enche o bucho. Não enche. É muito assunto disperso. A gente mata a pau, não tem problema. Políticas inclusivas e deficiência, DSTs, atuação em programas de prevenção e tratamento, as fontes de tensão, emoções e frustração e motivação em conflitos. Aí começa. Aí começa. Teoria de motivação, percepção, atitudes, valores e diferenças individuais, comunicação interpessoal, relacionamento, comportamento social, dinâmica dos grupos, teorias e técnicas de dinâmica de grupo, liderança, teorias, a organização como sistema e o desenvolvimento organizacional, pressupostos básicos, processos, técnicas, técnicas de desenvolvimento organizacional. Não é a mesma coisa que desenvolvimento de pessoal. Muito cuidado aqui. Qualidade de vida no trabalho, fatores de risco ocupacional e saúde mental, clima, cultura, métodos e técnicas de pesquisa, orientação para aposentadoria, discriminação e assédio moral no trabalho. Aí você está pensando, acabou? Não acabou. Ainda tem mais coisa. Dá uma olhadinha comigo. Temos modelos e processos de gestão de pessoas. Então, modelos de gestão de pessoas. Eu dei um curso sobre isso recentemente, no final do ano passado. Gestão de pessoas por competências, conceito de tipologia de competências, mapeamento de perfil, planejamento técnicas, enfim. Tudo sobre competências, mais um pouco. Análise de cargos, é o beabá. Análise de perfil, teorias, métodos, testes. Testes, testes, projetivos. Isso sempre cai. Essa parte, esse item 6 sempre cai. Treinamento e desenvolvimento, é o beabá. Ah, vou ficar só com o chave nato. Não, porque você quer passar. Identificação das necessidades de treinamento, avaliação e gestão de desempenho. Então, treinamento, competências, avaliação, desenvolvimento, desempenho, tudo está aqui. E aí, para nós encerrarmos essa análise dos conteúdos, temos o psicólogo nas organizações. Então, tem papel profissional, atribuições e competência técnica do psicólogo, código de ética, política de atenção à saúde e segurança do trabalho, subsistema integrado de atenção à saúde do servidor público federal. Galera, não é atiração de onda, não, absolutamente não. Não estou vendendo top term aqui. A gente está trabalhando com um curso de ponta novo, orientado para a Banca César, orientado para a BIM, e para cumprir a nossa promessa que nós sempre fazemos quando nós acreditamos no concurso que nós estamos trabalhando. TJSP foi assim, TRE do Rio de Janeiro foi assim, tivemos bons resultados, estamos esperando o resultado final. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, prometemos os primeiros lugares, três primeiros lugares. TJ Pernambuco, prometemos os primeiros lugares, também tivemos os primeiros lugares. E não vai ser diferente na BIM, porque aqui nós fazemos e nós mostramos. Nós vamos fazer um curso top, fantástico, totalmente atualizado, dessa grossura. Então se prepare para em dois meses estudar tudo o que você já estudou conosco e mais bilhões de coisas, porque vai entrar assunto de administração aqui, desculpe, mas isso vai acontecer. E isso orientado para P1 e P2. Eu volto a dizer, caso você queira aí uma preparação para P3, já tem curso lançado, pega um final de semana inteiro e aí fica treinando duas ou três redações por semana até a sua prova, porque vai valer a pena. Depois de passar nesse concurso, não tem mais o que fazer da vida. Parou de estudar, acabou, não tem mais isso. Beleza? Galera, é isso. Estamos aqui no nosso canal no YouTube. Inscrevam-se, dá uma clicada aí, divulguem por favor o nosso trabalho, se vocês estiverem gostando, claro, e deixem as dúvidas aqui embaixo. Qualquer dúvida, a instrução normativa X que falou sobre isso, sobre aquilo, será que eu consigo entrar? É o manco de uma perna. Deixa aí a sua dúvida que a gente responde. Grande abraço e bora trabalhar que o dia acabou de começar. Tchau, tchau.